Salve, salve galera! Eu sou o João Alfredo e vocês estão no canal Raio X do Sertão. Ó pessoal, estou aqui na barragem de Jatir, no sertão do Carerê Cearense. Para vir aqui pessoal, registrar a situação de momento. Hoje, sabadão 27 de junho de 2020. Essa barragem foi inaugurada ontem pessoal, então ela está recebendo águas da transposição do rio São Francisco. Maior obra hídrica do país galera, que sensacional né gente? Que momento histórico. Percorri galera, de Salgueiro até aqui, cerca de 50 quilômetros. Tudo bom? Vim registrar aqui, eu tenho um canal no YouTube. É, então, show de bola né gente? Show de bola. É a maior obra hídrica do país. Quer ser entrevistado? Se quiser. Ela foi inaugurada ontem, não foi ali? Foi, ontem. Só que ele não esteve aqui não, não foi? Não, ele... Esteve lá. Não, não passou dele para cá, mas... Ele esteve lá né? Lá, foi lá em Salgueiro. Salgueiro, Penaforte. Penaforte. Eles abriram aqui a de Salgueiro e Penaforte. Foi, ele esteve lá na barragem de Milagres. Milagres. Que é no município de Verdejante. E na reportagem eles disseram que é no município de Salgueiro. Mas não é Salgueiro. A barragem de Milagres, ela fica localizada no município de Verdejante. Verdejante é vizinho de Salgueiro, né? Faz divisa. Aí a barragem de Milagres, ela fica localizada, ela fica no município de Verdejante. No município de... E vai que encerra também. É. Aí ela veio né, passa em Penaforte. É, eles abriram lá pra passar, aí passa na Penaforte, vem pra aqui e jogam pra cá. É, com certeza. Aí daqui, uma coisa interessante, que eu fiquei sabendo, é que aqui a barragem de Jati é um ponto importante que ela, ela, como é que se diz, aqui é onde tá a divisão, né? Pra, seguindo pra, ali vai ter a comporta que vai seguir o canal da transposição pra os estados da Paraíba, né? E Rio Grande do Norte. E pra ali, é, dessa direção ali, quando a barragem estiver cheia... É onde pega o cinturão, né? É. O canal do cinturão. É, nessa, nessa... Se você for sair, sim. É nessa caminhoneta. Certa. E parasse, subisse lá, ó. Você subia lá direto, lá tem a estrada, e sai mesmo em cima lá, onde é a boca do, 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 do... Se vocês quisessem lá, dá pra vocês lá. Caminhoneta vai, vai enchendo lá. É, mas eu, eu tô de carro, eu tô num ônibus, tá lá em cima da parede. Eu vim de pé pra cá. Esse pessoal aqui, eu acho que é o pessoal da Unifaz, que eles fazem, o Edu Ibama, que eles fazem o trabalho de coleta de animais que estão afogados. Sim, entendi. Alguma cobra, algum lagarto que tiver... Eu trabalhei nessa barragem aqui, eu... Tu trabalhou quantos anos aqui? Trabalhei um ano nela aí. Teve um... Não sei se tu chegou a conhecer, viu? Como é teu nome? Chico. Então, Chico, teve um primo meu, por nome de Clóvis, ele é de Parnamirim, ele trabalhou quatro anos aqui, ele disse que era da... Cerveg, né? Não, era, acho que era, ele fazia parte da CIPA. Ah. Ele passou quatro anos. Ele... Eu trabalhei com muita gente, Parnamirim. É, é. Porque eu sou da... Eu trabalhei na Parnamirim também, na Ferrovia, né? E foi. Trabalhei na Ferrovia, aí... Saí da Ferrovia, entrei nela aqui. Certo. É mesmo, é. Eu sou natural de Parnamirim, mas moro em Salgueiro, desde 2014. Eu trabalhei um ano e meio em Parnamirim. Foi um ano e meio, na Transnordestina. Na Transnordestina. Sobre a Trans... É só... O jogo rápido não tem nada a ver com a gravação aqui, que aqui é... Mas, aqui é transposição do Rio São Francisco. Mas, me diga uma coisa. Sobre a Transnordestina, ela, quando chega em Salgueiro, ela se divide. Vai uma parte pra Recife, né? E outra... Uma parte desce pra lá, outra desce pra cá, pra Teará. Percém. Porto de Percém, né? É, quando que é. Eu vou intensificar depois. Fazer vídeo. Ó, aquilo ali... Se você quiser ir pra seu carro lá, se você quiser ir pra seu carro de lá, eu vou deixar você lá, na entrada da água do Cinturão. Lá é bonito pra ele. Pronto, eu vou... Lá é bonito pra você fazer uma reportagem. Eu vou terminar o vídeo aqui. E lá, quando você filma lá, ó, você pega essa água todinha aí, ó. Aí, por ali, tem como tu passar lá, lá na parede ali, onde o carro tá? Na parede, você vai voltar, você vai me esperar mais ou menos onde você subiu. Certo. Eu vou subir por lá. Certo, certo. Pronto, tem uma sobrinha minha que tá trabalhando pra lá. É Sueli. Tá num Logan, branco num Logan. Ela, ela... Uma lourinha. É. Não sei se ela é engenheira. Não, eu acho que ela é... É verdade, não sei. Ela tá fazendo engenharia. Não sei se concluiu. Eu sei que ela... Eu vi uma lourinha num carrinho branco. É, é sim. Agora, o capacetezinho branco, ela usa até o óculos aí. É isso mesmo, é. Eu encontrei com ela descendo agora. Pois é, sobrinha minha. Foi ela que eu encontrei com ela lá e ela me ensinou. Então, nós se encontra lá, tá bom? Tu não quer aparecer nas imagens? Não, não. Então, como é o nome do teu filho? Tá, beleza. Então, é... Depois tu dê uma olhadinha no canal. É Rauchinho do Sertão, não. Rauchinho do Sertão, não? É. Aí é só se inscrever e... Tá, tranquilo. A gente se encontra lá, tá certo? Tá, beleza. Eu vou só dar uma finalizadazinha aqui, no vídeo. Pois tá, joia. Ó, gente. Que sensacional. Que momento histórico, como eu estava falando. Tá, pronto. É porque lá é bom? Porque... Ninguém filmou lá ainda, eu acho que não. Não, não. Ninguém filmou, filmou não. Não, senhor. Porque lá, essa barragem é a divisão. Aqui segue pro... Atalho. Pra Paraíba. É, é. Do Atalho, do Atalho, desce o sentido do Sérgio Santo. É. Aí passa na nova do Atalho, lá desce. Aí lá divide. Paraíba, Rio Grande do Norte. Certo. E aqui vai cair no Castanhão. Exatamente. Aqui é a divisão, é aqui. Aqui vai pro Castanhão e vai pra Paraíba. Só que a próxima barragem é a do Atalho, né? Eu acho que quando eles forem abrir essa porta pra o Gastão do Atalho, acho que eles vêm pro... É, vem. Essa barragem aqui é uma mini de elétrica? É, com certeza. Tem, tem, tem. Eu acho que não é importante. Quando ela estiver funcionando, eles vêm de novo. Eu acho que não. Pois tá bom, Fred. Nós se encontra daqui a pouco lá. Obrigado. Então, gente. Ele não quis aparecer nas imagens. Mas tudo bem, né, gente? A gente... A gente respeita, né? Isso. Olha, pessoal. Que show de bola. Momento histórico, pessoal. Que momento histórico, gente. A barragem de Jatir. Não é isso? Já tem vídeo, pessoal, no canal sobre a barragem de Jatir. E hoje eu vim novamente, percorri cerca de 50 quilômetros. Daqui a pouco estou indo até a barragem de Atalho, lá no município de Brejo Santo. Não é isso? Fica distante dos 30 quilômetros. Por isso, gente. Se vocês se identificar com o tema, inscreva-se no canal, pessoal, por favor. Dê essa moral. Nenhum canal do YouTube fez isso até o momento que eu estou fazendo, certo? Hoje, certo? Sabadão, 27 de junho de 2020, certo? Nenhum canal registrou até esse momento. Para estar nesta localidade, aqui, ó. Aqui ele está recebendo, certo? Está recebendo as águas da barragem de Milagres, que fica em solo pernambucano, né? Que entrou no estado do Ceará, lá em Penaforte, certo? Então, ela está recebendo a água, certo? Como sabemos, gente, o eixo norte, ele começa lá em Cabrobó, certo? Tem a primeira barragem, a barragem de Tucutu. Segunda barragem, a barragem do Livramento, em Terra Nova. Depois, a barragem de Mangueira. Depois, a barragem de Negreiros. Ambas, no município de Salgueiro. Depois, a barragem de Milagres, no município de Verdejante. E aí, essas águas estão vindo de lá, do município de Verdejante, da barragem de Milagres, certo? E está recebendo aqui, ó. Certo? Aqui é a barragem de Jatim. No sertão do estado do Ceará. Show de bola, né, gente? Simplesmente fantástico. Momento histórico. Estou muito feliz em poder estar nesse momento compartilhando com vocês. finalizar o vídeo. Pedindo a vocês, pessoal, que se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, acionem o sino das notificações. E um abração a todos e saudações nordestinas.